Caramon encostou à esquerda como um extremo, foi Boda, retém a Boda, ainda na zona interior do Maikampo. Agora sim com o Bongiorno a fazer chegar ao corredor, estão dois adversários com o Ian Caramon. As simulações para tentar tirar o Kingsley do lance, deu para Samuel Ricci. Carol Linete. Mirancho, Colaina, Samuel Ricci. Cofi Gigi, já tocaram todos os jogadores do campo do Torino, tocaram na bola na excelência, até o guarda-rede já tocou. Bola cruzada, Caramon! Ian Caramon não conta o golo porque está levantado a banderola, é fora de jogo. Mas a decisão original do árbitro assistente Fabrizio Lombardi e do árbitro-chefe da equipa de arbitragem Alessandro Prontera, que está na imagem, vê-se que é a decisão acertada. Lâncio vai ouvir o árbitro para precisão total na tomada da decisão. O afirmado fora de jogo. Não! O golo vale! Ian Caramon adianta! A equipa do Torino parecia que estava fora de jogo, confesso que a mim me deu uma ideia que estava claramente adiantado, mas o golo conta. Ian Caramon marca para o Torino e dá vantagem numa espécie de anticlimax. Um golo celebrado um minuto e meio depois da bola ter entrado na baliza, mas conta para inaugurar o marcador, Ian Caramon. Aos 24 anos, o atacante francês marca o seu segundo golo pelo Torino. Tinha marcado no único golo do Torino no jogo com a Fiorentina da Taça de Itália. Estreia-se a marcar na Série A. Ian Caramon! Grande bola do Alain. Tinha marcado no jogo com a Fiorentina da Taça de Itália.